Vamos terminar, Sian, por favor. Vai. Se ferrar. O que acha que está acontecendo aqui? Acha que está sendo corajoso? Que é o herói desta história? Você não é um herói, Sian. Você é péssimo no que faz. E você é melhor? Sou muito melhor. Você dirige pelas estradas, pegando casos aleatórios. Ouve falar de alguém morto e vai lá checar às vezes até mata coisa que fez isso. Mas essa pessoa continua morta. E talvez outros mais. Meu pessoal, nós planejamos. Estudamos as lendas e as usamos contra nossos inimigos. Em minha terra, cada rua, cada ponte, cada dock e aeroporto foi protegido. No momento em que o monstro chega na Grã-Bretanha, nós sabemos. Em 20 minutos, pegamos ele. Não há morte associada a monstro na Grã-Bretanha, desde 1965, porque nós somos bons no que fazemos. Você sempre foi uma causa perdida, Sian, mas eu espero achar outros caçadores com quem possa trabalhar. Ensinar. Olha, eu quero que você me dê nomes, endereços e todo o resto. Dicas, pontos de encontro, hierarquia da organização, porque talvez, com todos trabalhando juntos, possamos fazer o que você nunca fez. Tornar a América segura. Ou talvez eu amare vocês numa cadeira. Ou faça coisa pior. Então, talvez... Você possa ir para o inferno. Faça do seu jeito. Vai mesmo me obrigar a fazer isto? Eu não me importo. Vai se ferrar. Não! 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 Não!